Bom, se você chegou nesse vídeo, possivelmente você, assim como eu, também tem que declarar o imposto de renda de 2018, agora em 2019, mas você utiliza a Linux. E aí, como instalar o tal do programa de declaração do imposto de renda, né? Bom, antes de começar esse vídeo tecnicamente, me segue lá no Instagram, mateuslinux__, eu produzo conteúdo diariamente sobre coisas que eu estou estudando e também dos bastidores aqui do canal. Bom, um dos problemas que eu tive ao longo dessa instalação desse programa foi o Java. Então, eu quero mostrar a solução que eu encontrei, que é uma solução genérica que pode ser utilizada para qualquer distribuição. Então, não importa se você utiliza a Fedora, se você utiliza o Debra, se você utiliza o Linux Mint, vai funcionar de qualquer forma, beleza? Então, chega de enrolação, vamos para a prática agora. Bom, pessoal, vamos fazer então a instalação do nosso programinha para fazer a declaração do imposto de renda. Antes que você se pergunte, esse programa é escrito em Java, por isso que ele consegue ser multiplataforma, consegue funcionar tanto em macOS, quanto Windows, quanto Linux, tá? O primeiro passo seria colocar aqui no Google, imposto de renda 2018 programa, tá? E você vai clicar aqui em Download do programa. É sempre importante você cuidar o ano que está aqui em cima antes de fazer o download, porque cada ano ele tem um programa, 2018, 2019, 2017. E ao longo dos anos eles vão melhorando a qualidade do programa, a parte de segurança e tudo mais. Então, tem que ser exatamente do ano que você está declarando, tá? Tanto que se você mudar isso aqui, ó, copiar aqui para uma 9 e mudar para 19, ele já tem o programa para o ano de 2019, tá? No nosso caso é 2018, que é o do ano passado, né? Depende aí do ano que você vai declarar, mas beleza. Você vai entrar nessa tela inicial, você vai clicar aqui em Mac, Linux ou Solares. E ele vai abrir então a tela de download. Você vai precisar saber qual que é a arquitetura do seu sistema, ele pode ser 64 bits, ele pode ser 32. Geralmente é 64 bits, mas você tem que verificar isso aí. Para isso você pode abrir um terminal, qualquer terminal aí do seu equipamento, e digitar UNAME-A. Se ele aparecer como x86 underline 64, ele é 64 bits. Se ele for somente x86, ele é 32 bits, tá? Só para você saber, possivelmente ele vai ser a mesma arquitetura que o meu. Então você vai clicar aqui em Linux 64 bits, e vai clicar aqui em Programa IRPF 2018. E ele vai fazer o download do arquivo, tá? No caso eu não vou baixar porque eu já tenho esse arquivo no meu equipamento. Fechou? Beleza. O que você vai fazer agora? Quando você receber esse equipamento aqui nos seus downloads, você vai ter um .bin. Para executar ele, você vai precisar do terminal também, que é uma parte um pouquinho chata, tá? Mas é bem tranquilo de fazer. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o diretório de downloads. Então cd downloads. E já estou aqui dentro, tá? O que vai acontecer é que possivelmente o seu programa não vai estar colorido, ele não vai estar em verde como está aqui. Então a primeira coisa que você vai fazer no programa que você baixou é executar o comando chmod mais x e aí o nome do programa, tá? Isso vai adicionar permissão de execução ao seu script. Então ele precisa ter permissão de execução para você executar ele, obviamente. Então você vai executar esse comando antes de qualquer coisa, tá? Depois você vai conseguir executar ele de fato. Para executar, você simplesmente vai executar um .barra e o nome do programa, tá? E ele vai executar aqui. Então ele fala assim, ó, será instalado tal declaração de ajuste anual. Sim. E ele vai falar o quê? Eu não estou encontrando Java no seu equipamento. Então você pode ter talvez o Java 8, Java 11, mas você precisa exatamente da JVM 1.8 ou 1.7, que é a versão mínima, tá? No meu caso eu não tenho nenhum Java instalado, então o método de instalação agora que a gente vai fazer é o método universal, vai funcionar para qualquer equipamento, tá? Eu vou dar um OK e ele abre aqui no outro navegador a tela de download do Java, tá? Que é onde a gente vai baixar ele basicamente. Então você vai clicar aqui em Download Gratuito do Java e você vai ter algumas opções. As opções de RPM são para o Fedora ou distribuições baseadas no Fedora. No nosso caso é o Linux, que é o 32 bits, ou o Linux X64, que é o para 64 bits, tá? Que é esse aqui que a gente vai baixar. Ou 32 se você tiver, né, o outro. É só clicar em Salvar aqui. Eu já tenho esse arquivo. Ele está aqui no diretório de downloads, tá? Você pode ver que ele veio comprimido, em .tar.gz, então nós vamos ter que extrair este programa, que é o Java, né? Java Runtime Environment. Então esse programa roda em cima do Java. Ok. Então agora tudo certo, a gente baixou o programa, a gente baixou o Java, a gente só precisa instalar o Java e tudo certo, tá? No nosso caso, como a gente não está instalando pelo gerenciador de pacotes, nós precisamos dizer para o nosso sistema, eu quero usar essa versão específica do Java, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar um diretório de instalação. Para isso nós vamos virar o root com o comando sudo su, coloca a mesma sinha do seu usuário, tá? Depois de finalizar isso, você vai dar um mkdir barra user barra local barra Java. Esse comando vai criar a pasta chamada Java dentro do barra user barra local, que é, digamos, o diretório para nós instalarmos o Java, jogar lá e deixar ele prontinho. Ok. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos extrair o JRE para dentro do diretório que nós acabamos de criar. Então tar, xvzf, jre, menos c, barra user, barra local, barra Java. Então copia aí, tar, xvzf, nome do arquivo, menos c, diretório para ele extrair, tá? Então, beleza. Começou a extrair, finalizou o normal, vamos lá conferir. cd, barra user, barra local, barra Java, jre, e está aqui dentro, está instalado. Vamos acessar o bin, que é o diretório de binários, e vamos dar um ponto, barra Java, menos version. Pode ver que ele está na versão 1.8, que é exatamente a versão que a gente precisa. Então, até aqui está tudo certo, está tudo funcionando. Agora nós precisamos dizer para o nosso sistema, use essa versão do Java, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar o comando update, traço, alternatives, menos menos install, para instalar esse Java, né? Isso aqui que a gente acabou de extrair. Nós vamos falar o seguinte, eu quero que o executável se chame, barra user, barra local, aliás, barra user, barra bin, barra java. Eu quero que o tipo dele seja Java, no caso, né? Que ele seja chamado de Java, para a gente gerenciar ele. E eu quero que você use esse caminho aqui, ó. User local Java, jre, bin, copia e cola, barra java. No nosso caso, nós estamos apontando o Java, que é esse script aqui. Então, na verdade, ele vai criar um user bin Java, que vai apontar para esse cara aqui. Basicamente, é isso que a gente está fazendo e definir ele como a opção 1, tá? Alterado manualmente, beleza? Tudo certo. O que a gente vai fazer agora é definir ele como o padrão. Então, update, traço, alternatives, menos menos set, Java, e aí coloca o executável, que é a mesma pasta de antes. Então, setando o Java, que é esse tipo que nós acabamos de criar, o padrão dele vai ser apontado para esse carinha aqui, beleza? A princípio, agora, está tudo configurado. Se você der um update, traço, alternatives, menos menos, query e digitar Java, ele tem que aparecer a versão 1.8 aí em algum lugar. No nosso caso, já apareceu aqui no final, tá? jre, 1.8.0. Então, tudo certo, tá? O que você pode verificar também é o update, traço, alternatives, menos menos, config, Java. E aí você pode ver as versões que você tem no seu sistema. No meu caso, eu tenho o OpenJDK11. E você pode ver que tem uma flag aqui do lado. Essa flag define qual que é o padrão. No meu caso, o padrão tem que ser, obrigatoriamente, o jre 1.8, tá? Se no seu sistema você tiver mais de um Java, dá um jeito de selecionar esse Java aqui, que é esse aqui que precisa estar selecionado como default para que a aplicação consiga executar, tá? E aqui você coloca o número, então, no nosso caso é o número 2. Você pode só digitar 2 ou, como ele já está selecionado, eu só dou Enter. Fechou todas. Vou voltar para o meu usuário normal agora. Está tudo configurado, o Java está instalado. É só executar o programa agora, tá? Então, .barra e rpf. rpf, beleza. Será instalado? Sim, ok. Já passou e não deu o aviso do Java. Então, vou dar um avançar, avançar, avançar. Terminou a instalação, vai criar um ícone na minha área de trabalho. Vamos lá ver. Está aqui o ícone. Vou dar um, dois cliques nele. Executar. E iniciou, então, o programa para você fazer a declaração do imposto de renda. Show? Agora é só você seguir o fluxo e declarar aí o que você tem que pagar. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisam declarar o imposto de renda no Linux. Um grande abraço e valeu!